De volta com o Bando Cidade. E agora é hora da entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da Urbana, José Ivan Cardoso. Presidente, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos assistem. É muito bom estar aqui com você para falarmos um pouco sobre a situação do desafio da gestão de recursos e de resíduos sólidos. E também sobre a questão dessa limpeza urbana que é tão importante para a sociedade. Exatamente, presidente. A gente começa, o senhor assumiu há pouco tempo, assumiu a presidência de uma importante companhia na gestão da Prefeitura de Natal, que é a Urbana. Como é que o senhor pretende desenvolver a gestão frente à Urbana? A Urbana que sempre é tão tensa, porque o lixo é algo que está visível para todos nós. Primeiro, esclarecer para a sociedade que a Urbana é uma empresa de economia mista, faz parte do sistema municipal e ela é executora do serviço de limpeza. E manejo de resíduos sólidos, ou seja, no lixo. Por que eu preciso esclarecer? Nós não emitimos políticas públicas, nós não planejamos políticas públicas, executamos aquilo que deve ser desenhado pelo poder público enquanto ordenador de gestão. Então, hoje, a empresa tem seus serviços partilhados com terceirizações. Nós fazemos a região norte com a coleta domiciliar e os serviços da limpeza e terceirizamos lá os equipamentos, os veículos, todos os equipamentos que precisam para ser usados. E regiões sul, leste ou oeste da cidade, ela é feita de forma terceirizada, total, exceto para alguns serviços que a gente ainda faz com alguma turma. Mas coleta domiciliar, toda aquela parte de varrição, de retirada de material, tudo é feito também com a terceirização de serviços. A gestão da empresa, na parte operacional, que é a parte que mais afeta e que mais está junto da sociedade, que é aquela que a sociedade vê se está limpo, se não está limpo, ela é muito mais vitimada do que a sua própria situação de operar. Digo isso porque nós temos os dados, os dados são monitorados, controlados, e você verifica situações muito adversas daquilo que o cidadão deveria colaborar. Nós temos pontos que são críticos, já conhecidos na cidade, onde são focos de depósito de lixo por catadores, por carroceiros, inclusive por empresas que fazem determinados serviços na cidade e vão lá depositar porque não querem pagar, porque o gerador tem que pagar, quando ele é um grande gerador, pelo serviço de instituições, ou melhor, empresas que fazem, terceirizam esse serviço. Então, é mais fácil para quem não quer ter o orçamento planejado para também ter este custo, sujar a cidade e colocar a situação voltada para o poder público. Como quem diz, o poder público não está limpando, não está operando, e na verdade não é isso. Então, nós precisamos caminhar na gestão, e nessa gestão temos um foco e uma meta. Metas, primeiro, fazer com que a sociedade compreenda este discurso, compreenda que ela cuidar do resíduo, do lixo que ela está produzindo... A responsabilidade dela. É dela, até certo ponto. Não estou falando da coleta domiciliar que nós temos que passar, que nós temos... Mas construção civil, podas de árvores, pneus inservíveis, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos... Isso tem que ser feito entre quem consome, que é quem gera, e quem está comercializando, vendendo. É uma logística reversa, ou seja, você precisa ter pontos na cidade, e nós vamos lançar os editais para que a parte privada, ele resolva como vai gerenciar esse tipo de resíduo. Não pode se onerar o poder público com aquilo que não é de sua responsabilidade. Então, ele precisa, dentro de Natal, como já existem, há exemplos de pontos de recebimento de lâmpadas fluorescentes, baterias, alguns pontos que recebem esse material e que não vão para a Prefeitura. Ou seja, ele é uma gestão diferenciada. São resíduos especiais. No que diz respeito à prática da sociedade na limpeza urbana, é outra situação que nós precisamos focar e ter meta. Vamos aumentar a coleta seletiva no município, para que as pessoas possam separar em suas residências e assim poder colaborar, diminuindo aquela quantidade de material que ainda pode ser reaproveitado, gerando renda para o catador, gerando uma volta para a questão da diminuição no uso dos recursos naturais, porque é reproduzido, e diminuindo assim financeiramente aquilo que é colocado no aterro sanitário. Porque se você imaginar que nós estamos coletando hoje em torno de 285 toneladas mensais de resíduos, mensais, desse material reciclável, papel, plástico, metal, vidro, que é reciclável, é 285 toneladas por mês. Se você vai e pega por dia, nós produzimos 850 toneladas por dia. Então, você não retira praticamente uma porção. Coleta seletiva, por que ainda é tão difícil implantar a coleta seletiva em Natal, presidente? Porque ambientalmente, não só em Natal, em qualquer lugar, a coleta seletiva, ela é ambientalmente perfeita, mas financeiramente ela tem um custo alto. Veja como acontece em Natal hoje. Nós temos hoje a contratação de duas cooperativas, são contratadas. A prefeitura contratou as cooperativas para que elas façam casa a casa para coletar aquele material que você separou, que eu separei. Então, ao final de tudo, a quantidade de material coletado, ele é pesado, consequente, e nós pagamos aquela cooperativa. Chegamos a pagar por cooperativa em torno de 17 a 23 mil reais mensais para cada cooperativa. Então, dá uns 50 mil reais. Só colocando que nós estamos hoje atuando em 15 bairros, né? E cuja frequência precisa ser reestudada, o roteiro precisa ser reestudado, reestruturar junto com os catadores, com as cooperativas. Nós não vamos fazer só, nós vamos construir juntos a melhor forma de beneficiar a população. E aí, além disso, nós dispomos veículos, caminhões para aquelas cooperativas, além do local que elas hoje usam. Então, tudo isso é uma infraestrutura que o poder público tem que fazer, claro, evidente, porque nós pagamos os impostos para poder ser revertido na sustentabilidade e não. Mas, na dificuldade do dia a dia operacional do sistema, é uma parcela que você vai no limite. Então, você tem coisas que são comuns, como, por exemplo, a própria coleta domiciliar, as próprias retiradas de outros tipos de materiais que estão sendo depositados irregularmente. Porque, você imagina que nós, a parcela gasta de recurso para a coleta domiciliar, ela não é maior do que a parcela que nós usamos para coletar aqueles entulhos jogados pela população de forma irregular. Sabe por quê? Porque nós temos roteiros de coletas domiciliares. Passa segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, em determinados locais são diários. Mas, se você pensar que todos os dias da semana, exceto o ano, se é aí o sábado, no final da tarde, e o domingo pelo dia, que são as solgas, nós temos coletas nos pontos de lixo, de despejos irregulares, clandestinos, todos os dias. Presidente, e era exatamente isso que eu queria conversar com o senhor. As pessoas depositam nesses pontos clandestinos. Qual a participação do cidadão para fazer a denúncia? E qual a responsabilidade da Urbana de multar? Porque isso é passível de multa, não é, presidente? É um ponto que nós estamos agora também com uma meta. Primeiro, a Urbana não multa, porque ela não tem competência legal, porque ela não é uma instituição pública notora, como uma secretaria municipal. Ela é uma empresa que executa o serviço. Então, o poder público, através, por exemplo, da CEMURB, poderia chegar a multar quem está depositando o material. O que nós vamos fazer agora para poder adiantar antes que chegue essa legislação que já multe, porque nós temos a lei para a multa, mas nós não temos a regulamentação. Esperamos até esse semestre terminar o projeto de regulamentação e o prefeito, que é a sua vontade, como ele colocou que é o prefeito, ele pediu para a Urbana ter o critério técnico para poder fortalecer a gestão de limpeza urbana. Então, faz parte disso nós fomentarmos juntos a questão dessa implementação da regulamentação da lei de multa. Enquanto isso não acontece, como é que a Urbana vai se trabalhar na rua? Nós vamos identificar aquele gerador que fez o ato e vamos, com ele, se for um veículo, nós vamos pegar e vamos mandar buscar no DETRAN, ver o responsável e mandar para a delegacia ambiental e para também a própria CEMURB, para que ela possa enquadrar em crimes ambientais. Presidente da Urbana, José Ivan Cardoso, sucesso nessa empreitada. Muito obrigada. Nós agradecemos e é aqui sempre à disposição. Muito obrigada, presidente. E o Bando Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Se for acompanhar agora, é o Jornal da Bande. E a gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite para você.